A deputada do CDS-PP deslocou-se na semana passada à Junta de Fraguesia da Ribeira Seca, na ilha de São Jorge, num trabalho que admite de proximidade levada a cabo pela deputada, onde esta confessou que cada vez há mais pessoas a deslocarem-se para falar e trocar ideias com Catarina Cabeceiras. Este trabalho acho que é um trabalho importante naquilo que deve ser a proximidade que deve existir entre o eleitorado e, neste caso, os deputados regionais e que representam, ao fim e ao cabo, a ilha de São Jorge na Assembleia Legislativa Regional e o que sinto é que realmente tem sido uma procura crescente e isso é muito positivo porque também agora as pessoas cada vez mais também têm sido divulgadas e, portanto, existe uma procura crescente nesses dias em que estou a fazer esse tipo de entendimento o que para mim é muito positivo. E este contacto também é para tentar perceber o que é que são as necessidades das pessoas, os problemas das pessoas, tentar ajudar, também até falar sobre diversos assuntos num debate, ao fim e ao cabo, também numa conversa de debate de ideias e acho que isso é sempre importante também para depois desenvolver a minha atividade enquanto parlamentar e a serviço ao Jorge. A deputada em declarações à Rádio Olheu afirma que são várias as preocupações, entre elas a saúde, os transportes e também os caminhos agrícolas. Alguns desses temas estão da responsabilidade do governo e outros não, admite, a deputada Catarina Cabeceiras. A pouco tempo do verão, época em que o abastecimento de água à lavoura é uma grande preocupação, a deputada falou sobre esse problema na freguesia da Ribeira Seca. Relativamente ao abastecimento de água, como sabemos, existem dois importantes postos de abastecimento que são os Bardinhos e o Urzal e claro que transmitiram porque sabemos que, à semelhança do que tem acontecido, o nosso clima está a mudar e temos sentido isso também naquilo que é a falta de água, muitas vezes que a lavoura sente durante o verão, ano passado foi isso que aconteceu e também uma preocupação quanto à manutenção desses postos de abastecimento. Essa preocupação foi efetivamente demonstrada, ficando o compromisso transmitido, neste caso, à Secretaria da Agricultura, essa preocupação para ver como podemos, neste caso agora e mais, uma vez que também já estamos no mês de maio e portanto o verão está aí à porta, de tentar minimizar e garantir a manutenção, porque também realmente uma adequada manutenção é muito importante e perceber como é que essa manutenção está a ser realizada, para mim é importante também agora perceber como é que isso está a ser feito e também depois mais a médio e longo prazo tentar perceber se realmente é necessário implementar aqui uma outra estratégia e implementar aqui mais formas de podermos reter água, porque a verdade é que na ilha de São Jorge muitas são as vezes que vemos a água a correr para o mar, e até mesmo durante o próprio verão, muitas vezes se formos dar uma volta à ilha, percebemos que existe água que está a cair no mar, é verdade que em termos de beleza natural é lindo de se vir, mas também nestes períodos de seca em que os agricultores passam, é importante também criar aqui e aumentar a capacidade de armazenamento de água para estes períodos de maior dificuldade. Um dos temas também abordados foi a diversificação agrícola. Abordaram a questão da diversificação agrícola e a forma de também dar o que é tão nosso, que são as nossas fajãs, tentar implementar uma horticultura diversificada, de hortícolas que são produzidas em condições edafoclimáticas especiais, com microclima, como todos sabemos, especial e diferente, e tentar criar aqui algo que poderia incentivar a essa atividade. E como tal, esta proximidade e esta ida às freguesias é importante também por isso, é importante também para este debate de ideias e de podermos apresentar depois propostas que vão ao encontro daquilo que são essas preocupações das pessoas. E portanto, a área agrícola realmente foi falada. A deputada Catarina Cabeceiras afirmou que foi aprovado no orçamento da região a criação de uma campanha para o queixo de São Jorge, aprovado também o projeto para o núcleo de recreio náutico da Calheta e também o novo bloco do Centro de Saúde das Velas. Será um importante contributo que é criar uma campanha só mesmo específica para o queixo de São Jorge. Nós aprovámos também o desenvolvimento do projeto para o núcleo do recreio náutico da Calheta e também o novo bloco para o Centro de Saúde das Velas. E a verdade é que este é um trabalho contínuo, um trabalho de todos os dias, de tentativa sempre de melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem em São Jorge, e como tal é este trabalho que vamos continuar a desenvolver sem patinhos e sempre neste trabalho de proximidade e a ouvir as pessoas para melhor desempenharmos as nossas funções.